Deu a line. Para. Com certeza, like. Assim, maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, a gente tinha feito um questionário. Se as pessoas achavam justo ou não a prisão dela. Acredito que ela é uma mulher que veio da periferia. Outro exemplo também que veio da periferia, que tá mudando a realidade. E, infelizmente, tá acontecendo com ela essa injustiça, né? Espero que ela... Já entrevistou ela? Não consegui, porque ela sempre entra nas festas e sai muito rápido. Mas eu fui no aniversário dela. Sim. No último que teve. Ela é gente boa. Muito. Muito demais. E as irmãs delas também são maravilhosas. Inclusive, Deu, sai logo, por favor. A gente tá com saudade. Libera aí, pelo amor de Deus, que a mãe tem que estourar aqui fora. Verdade. Não tem que estar enjalada, não. Enjalada, não, né? Não, pelo amor de Deus. Não dá. Pronto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.